Gente, agora são oito horas aqui, ó, estamos aqui nesse IP280 Leste, que é a Rodovia Marcelo Branco, a metade do caminho, a metade do caminho do intestino, do intestino, do intestino. São oito horas aqui, né? São seis horas de casa. Estamos há praticamente duas horas na estrada, né? Guardados por Deus, graças a Deus. Milão para o 249. Cada espaço vai chegar mais perto. Olha aquelas nuvens lá, parece um monte de carneirinho, não tá falando carneirinho? Olha o de carneirinho lá. E aqui, ó, não tem quase veículo, gente, ó. Eu acho que a gente foi viajar tudo ontem, né, amor? Essa noite, né, ó? Polícia militar, polícia militar. Ela é quilômetro 248. Que aumenta mais que tá. Calor, tá, chico? Calor. Eu tô sem o ar, o ar tá, só o vento. Tá quente. Tá quente? Calor. Tá quente lá fora. Tá quente lá fora, meu. Ligar um pouco o ar. Olha o sol. Deixa mais baixo o ventilador, né, com a coisa. Quanto tá a jamanta carregando aqueles carros, né, lotada de carrinhos em cima dela, né? É mesmo. Quanto carro pra rodar? Pra por essas pistas, né? Tá chegando. É bom que a manhã ele tá acordar legal, né? Não é mesmo? Tá legal Continuamos aqui, gente Olha, na rodovia Presidente de Castelo Branco Mas tá tranquilo Aqui é a SB280 Que eu vi lá atrás Vamos ver lá Colocou esta Pra Tânia de São Miguel A Ariópolis Deve ser um lugar cheio de aria Cheio de aria E araza Cheio de aria E araza